Seca Kama Classe Borei, o submarino da Rússia capaz de tornar a América inabitável. Como submarinos de mísseis palísticos movidos à energia nuclear operados pelos Estados Unidos, China, França, Reino Unido, e a Índia, o objetivo principal dos submarinos russos da classe Borei é quase inacreditável. Arruinar as cidades de um adversário, mesmo que outras forças nucleares da Rússia sejam exterminadas em um primeiro ataque. Mísseis de submarinos nucleares russos do Projeto Borei podem tornar os Estados Unidos inabitáveis, mesmo que as outras forças nucleares da Rússia sejam liquidadas. Cada um dos 16 mísseis, R-30 Bulava, de um submarino russo do Projeto Borei, leva seis ogivas nucleares com uma potência de 150 kilotons, que se separam e liquidam alvos individuais. Isso significa que um submarino dessa classe é capaz de fazer cair sobre cidades e bases militares localizadas a uma distância de mais de 10,7 mil quilômetros, um total de 72 ogivas nucleares cujo poder destrutivo é dez vezes superior ao da bomba lançada sobre o Japão. Durante a Guerra Fria, os submarinos soviéticos eram mais ruidosos que os submarinos ocidentais, o que significa que eram mais vulneráveis. Esse problema foi tomado em conta nos anos de 1980, quando a União Soviética importou do Japão e também da Noruega tecnologias para a criação do submarino do tipo, Shuka B, que por sua dissimulação acústica começou a corresponder a dos submarinos da marinha dos Estados Unidos da classe Los Angeles. Atualmente, o equipamento permite ao submarino russo do tipo Borei, ser mais silencioso e capaz de permanecer indetectável a velocidades maiores do que os submarinos dos Estados Unidos da classe Ohio. Segundo o Programa Estatal de Armamentos para a Marinha da Rússia, estão planejados construir oito submarinos da classe Borei para os próximos anos. Três deles já foram construídos e entraram no serviço da marinha, sendo eles, o Eurido Ogorouki, o Alexander Nevesque e o Vladimir Monomach. Características gerais da classe Borei. Deslocamento debaixo da água, 24 mil toneladas. Deslocamento em emersão, 14.720 toneladas. Comprimento, 170 metros. Largura, 13,5 metros. Esboço, 10 metros. Profundidade de operação, 450 metros. Propulsão, um reator nuclear. Velocidade máxima, 29 nós. Autonomia, limitado apenas pela logística. Armamento, 6 tubos de torpedos de 533 milímetros e 16 a 20 mísseis com capacidade nuclear.